Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde e como vocês podem perceber aí eu fiz algumas modificações aqui no nosso sistema aqui mas eu cheguei à conclusão de que eu vou ter que mexer eu vou ter que mexer desse jeito aqui é arriscar vocês podem perceber que eu tirei ali os canos que passavam aqui por dentro tá porque no episódio passado eu dei uma informação que é incorreta tá mas porque foi uma na verdade uma confusão da minha parte tá que acontece não é que a ponte não troca a temperatura no meio dela ela não troca a temperatura com o líquido que está passando no meio dela tá tanto a ponte de gás quanto a ponte de líquido ela não faz essa troca de temperatura mas ela troca a temperatura assim com o ambiente tá se ficar dentro do líquido aqui ela vai trocar a temperatura assim tá então o que que eu fiz eu passei por aqui por baixo aqui ó o encanamento de a volta aqui por cima deixa eu até acelerar o jogo aqui dei a volta aqui por cima tirei o fio também do caminho né porque senão o fio ia trocar a temperatura também aqui tá mas porque que eu tô falando que vai eu coloquei um pouco mais de 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 água aqui dentro tá achei que ia ser pouco talvez mas assim o que que o que que acontece aqui lá em cima eu já fiz as alterações energéticas tá pertinentes então eu passei um cabo de alta tensão ali em cima ali ó então é tá ficando vermelho assim às vezes é por causa lá dentro da cápsula tá aqui lá dentro da cápsula tem uns fios lá que são tá vendo aqui ó até quebrou já deveria até trocar esses fios aqui para cabo de alta tensão também que se não não vou ter problema aqui mas no momento vai assim mesmo reparem que eu trouxe aqui um pouco de tungstênio né porque no episódio passado eu comentei que eu não tinha nada que suportaria aquela temperatura na verdade eu tenho tungstênio mas eu não posso fazer portas de tungstênio tá eu na verdade foi isso que eu quis dizer né que eu não tinha nada que eu pudesse controlar a vazão do nióbio do líquido é tem o tungstênio mas você não pode fazer portas de tungstênio tá nem após cotilha manual e nem escotilha mecanizada tá mecanizada o máximo que você consegue fazer ali é de aço ou de voo framito tá eu trouxe um pouco de voo framito para cá só que o voo framito é o seguinte ele só vai até 2900 graus tá e o vulcão ele espelha a 3200 até dá para fazer um sistema que eu colocaria aqui uns blocos aqui ó por exemplo bloco de metal aqui de tungstênio outro aqui passaria temperatura daqui para cá para uma porta mas é arriscado demais sabe que é muito mais simples de resolver aqui e inclusive eu vou mudar até esse meu sistema aqui porque esse meu sistema eu não sei se vocês lembram aqui ó mas ele é de antes deixa eu tirar aqui essa nafta aqui ele é de antes da da saída de líquido ser automatizável então eu tô fazendo um passo a mais aqui à toa tá porque esse cara aqui ele precisa de eletricidade para funcionar e a gente pode fazer isso aqui de uma maneira que é não precise tá eu posso tirar esse cara daqui ó e automatizar isso aqui sem o interrompedor de líquido porque eu posso ligar a o o sensor de elemento direto na saída de líquido para fechar quando passar a nafta não é muito mais fácil né na verdade fechar quando passar o uma o nióbio né muito mais fácil do que colocar aqui alguma coisa que depende de eletricidade para funcionar tá então a gente vai fazer isso aqui vai passar isso aqui um bloco para o lado a Marcelo mas por que que você vai deslocar isso deixa eu desconstruir isso aqui tudo inclusive é estruturas aqui vamos desconstruir tudo se constrói tudo isso aqui pode tirar daqui já né se reparem que eu abri um pouco mais para cá para a gente poder trabalhar aqui dentro aqui mais tranquilo inclusive eu tô abrindo aqui os poucos para abrir para lá né aí voltou aqui meu nióbio tá tudo tranquilo tá tudo certo tudo em dia por que que eu vou deslocar isso aqui um bloco para o lado é muito simples deixa eu tirar aqui os automação beleza como é que tá os canos vamos remover aqui os canos esses canos até aqui na verdade né só esse 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 na verdade tem que deslocar para cá né então tira este 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 e este opa tá tirando coisa mais aí não não mandei tirar esses blocos aí não aqui permanece jeito não olha que filha da mãe foi a transição de ciclo tem que ficar esperto para ver se não pegou nada em outros mapas quer ver ó às vezes pode acontecer tá de você tá fazendo alguma coisa aí pega na transição ó aí ó sabia mano olha isso olha o estrago que isso aqui ia fazer deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui aparentemente nesse mapa aqui aqui não tem que sair conferindo aqui não importa como é que tá lá em pastora aqui aparentemente tá tudo certo aqualhão não importa filtrudo ainda não fui sujudo aparentemente tá tudo certo te usa ok não fui nevasso já dela olha aí já dela só que não tem ninguém aqui para desconstruir né mas olha o tanto de que pegou aqui para desconstruir por causa de uma transição de ciclo que eu tava desconstruindo uma coisa em outro mapa complicado né bem complicado isso isso é antigo está esse bug já antigo já no jogo tá voltando aqui tá liberado vamos lá tira daqui aí eu vou deslocar isso aqui um bloco para cá né então esses canos que estão passando aqui automaticamente ele vai passar por aqui e por aqui ele vai se transformar nesse local aqui ó e esse cano aqui eu vou trocar radiador para cá assim na verdade eu posso já conectar né os canos assim ó e aí agora eu só dou players para fazer essa movimentação então é players aqui e players aqui aí eu continuo passando tudo onde tem que passar beleza agora vocês vão entender a parte que eu falei do deslocamento do material deixa eu só colo desconstruir esse bloco aqui porque aqui vai até beleza eu não posso pôr o esvaziador de garrafa aqui né depois ele aqui para esvaziar nafta aqui nesse ponto aqui aí eu não posso construir a bomba ainda então vamos lá a bomba ela vai ficar neste ponto aqui ó ela vai ficar assim tá então para nafta pingar aqui no mesmo lugar tá então a gente vai sair daqui com o cano cano de isolante opa cano de adiabático isolante né vai sair daqui então é um dois três faltou isolante aumentou a distância aqui ó faltou um cano isolante quanto sobrou de isolante sobrou 60 kg vou ter que mandar mais um pouco eu preciso fazer aquilo ali na verdade eu não preciso de fato né 3.200 ali que que eu não posso não não tem que ser isolante mesmo posso usar o cano normal de isolante ali para falar a verdade né Marcelo não viaja aqui não tem não precisa ser o adiabático aqui não tem troca posso usar o cano normal de isolante ele é mais barato né aqui ó cano normal de isolante porque ele vai aguentar temperaturas extremas aqui e aqui vamos despejar nafta aqui neste ponto beleza e aqui eu vou fechar aqui ó aí você me pergunta Marcelo por que que você deslocou um bloco para o lado me explica isso que eu não tô entendendo tá vou explicar esse vulcão aqui ele tem ali um rate ali de 385 vai vamos arredondar para 385 kg então ele vai soltar 385 kg durante 51 segundos tá isso vai me dar um total de 19 toneladas 20 toneladas vai vai me dar um total de 20 toneladas de de nióbio líquido tá o nióbio agora eu fui conferir lá né o nióbio ele aglutina em blocos de de quanto de 3.870 kg se eu não me engano tá 3.870 kg a gente até pode arredondar para 4000 mas se a gente dividir as 19,6 toneladas por 3.870 se eu não me engano acho que é isso mesmo 3.870 vai dar cinco blocos tá vai dar cinco blocos e um pouquinho tá vai dar cinco blocos e mais um pouquinho então deslocar quatro blocos vai fazer com que eu tenha 4 8 12 16 e aqui e 20 tá então a diferença vai ficar aqui em cima aqui por que que eu desloquei para cá porque eu vou se eu deixasse aqui nesse ponto aqui quando pressionasse o bloco de 3 e 800 aqui poderia ser que empurrasse um pouco para cá um pouco para cá um pouco para cá e um pouco para cima tá então aqui deslocando um bloco para lateral como são 20 toneladas eu vou evitar que o nióbio desloque para cima tá então é só por isso que eu desloquei um bloco para o lado tá é só por causa disso porque fazendo a conta ali eu sei que cinco blocos vai ser o suficiente vamos trazer a nafta para cá eles já vão trazer a garrafinha aqui e aqui nós temos um bloco isolante com condutividade térmica zero tá mas é mentira tá esse esse aqui o cano normal aqui ele não é zero a condutividade dele aqui dentro sim é importante que ele seja adiabático aqui ó aqui dentro aqui é importante mas aqui não aqui vai estar no vácuo agora sim agora sim vamos remover esse cara aqui dois episódios para lidar com um vulcão de nióbio tá bom né é tá bom como diz o Silvio Santos tudo certo 32 kg de nafta beleza perfeito puxou agora a bomba vem para cá bomba de líquido aqui tanto faz né e aí desta bomba de líquido aqui a gente vai ter a seguinte automação certo na verdade não é dessa bomba de líquido não é daqui ó vai ter a saída de líquido aqui em cima ó saída de líquido direto agora vou pôr de voo framito mesmo saída de que ela não vai trocar temperatura né e logo depois dela aqui a gente vai trabalhar com quem com o sensor de elemento de de cano né que ele vai identificar nafta então toda vez que for nafta ele abre se não for nafta ele fecha né simples assim então ele fica aqui ligado com o cabo de automação assim tá e aqui eu consigo sim automatizar essa bomba com o tungstênio né o tungstênio aguenta até 3.400 graus tá aí o vulcão espele a 3200 então aqui a gente consegue automatizar com sensor hídrico de tungstênio que eu já trouxe né sensor hídrico aqui de tungstênio a gente pode espetar ele aqui aqui também o cabo tem que ser de tungstênio né até aqui no mínimo tinha que ser tungstênio tá desta forma aqui eu vou calibrar isso aqui para nafta cadê a naftazinha calibrar para nafta beleza e aí essa bomba vai puxar toda vez que que for nafta vamos espetar esse cabo aqui beleza e deixa eu colocar aqui um dispensador automático desse lado aqui né para eu tirar as coisas daqui de cima tenho 600 kg de nióbio ainda aqui certo então toda vez que a bomba puxar e for nafta ela abre a saída se não for nafta ela fica fechada tá então no momento ela está fechada porque não é nafta tá e aí que qual que é a diferença desse sensor dessa maneira tirando o fato é claro de ser muito mais simples é exatamente o problema da eletricidade tá no outro sistema se acaba eletricidade para de funcionar né fecha de uma vez tá então esse aqui é muito mais simples é que isso aqui aquele outro vem da época que as portas né as saídas de líquido e de gás não eram automatizáveis tá e eu ainda permaneço aí com os velhos hábitos né de né de não rever os setups tá então esse aqui é a maneira correta atualmente né de fazer esse setup aqui de bom beamento tá então vou esperar eles construírem as coisas aqui ó eles construíram tá vendo ó e a bomba já está funcionando por quê porque ela tá identificando a nafta aqui ó vai lá ela vai ficar funcionando aqui infinitamente só que eu vou mudar isso aqui né toda vez que estiver acima de zero vai ligar tá toda vez que tiver acima de zero vai ligar quando acabar completamente o nióbio aqui desliga tá então isso aqui ficou dessa forma ó ó abaixo ela vai ligar né ela enquanto for nafta fica aberto tá se for nióbio vai fechar e o nióbio vai passar direto e vai cair lá dentro tá é isso simplesmente isso tá é mania né velhos hábitos mas tá bom né não justifica aí a informação errada sobre as pontes no episódio passado né aquela foi uma informação errada que poderia prejudicar e o setup de alguém né se você entre o episódio passado e esse você fez dessa da forma que eu falei acho que deu ruim aí né um pouco a coletar aqui as coisas sub 10 aqui para eles coletarem tudo que tá aqui perfeito e já vou mandar levar o isolante lá para dentro do do foguete já antes que eu esqueça né para levar esse isolante de volta material fabricado isolante traz para cá prontinho sub 9 agora sim agora a gente tá seguro aqui nessa brincadeira aqui tá então quando encostar aqui o o nióbio automaticamente vai ligar a bomba a bomba vai começar a puxar nióbio e nafta se for nafta vai pingar de volta no chão o que vai fazer com que a nafta resfri acho que eu tenho um problema aqui né acho que é melhor trocar o cano aqui sim para porque querendo ou não vai trocar a temperatura muito rápido aqui a nafta com esse cano normal tá mesmo ele tendo aparecendo condutividade zero ali não é tá não cai nessa não vou trocar aqui ó dá para colocar pelo menos dois canos aqui ó e é exatamente os canos que eu preciso este este dá para pôr os três será esses daqui são os principais esses dois acho que esse aqui nem precisa porque quando abrir a nafta vai ignorar o de cima olha ele vai pegar de volta ali o isolante que caiu no chão 40 kg entregou mais 400 tá vamos ver se eles constroem esse aqui beleza construiu os três de isolante para tirar da frente aqui é só dar out s tá aí você tira todas as entradas da frente só que aí você também não consegue ver o que que é tá mas é bom você visualizar melhor como é que tá o seu sistema de canos tá você dá out s apaga aí as entradas então aqui cano de abástico de isolante cano de abástico de isolante cano de abástico de isolante esse aqui é importante porque a nafta vai estar fria tá esse aqui é importante que a nafta vai estar fria esses três daqui para frente não importa mais tá porque ele tem uma temperatura aqui ó de fusão de 3621 beleza então opa o vaporzinho ali ó quem falou que ele não vinha aí sim aí sim agora galera é só aguardar ele voltar tá esse vulcão aqui a próxima atividade dele é em 7.9 ciclos tá ele tava dormente no episódio passado eu até comentei eu falei assim não dá para saber o que ele tá e é verdade tá em se ele tá em dormência e você não verificou ele tá ele não aparece como dormente até que ele fique de fato dormente tá se ele tá em processo de atividade você só sabe se ele tá dormente ou não depois que ele ativou tá se você descobre ele dormente ele aparece como dormente se ele fica dormente mas ele tá ocioso né tá no espaço ocioso até a dormência ele aparece como ocioso tá mas depois que você verifica ele ele voltou normal tá então aqui agora é só aguardar esse vulcão voltar para gente ter certeza do que vai acontecer deixa eu tirar isso aqui daqui né apesar que é isolante não tem problema é então galera só que a gente não pode ficar né esperando esse tempo todo né porque isso aqui vai demorar ainda né esse vulcão aqui ele tá com 6.6 ciclos para voltar e depois que ele volta para atividade ele não volta já soltando né o o material né ele volta é em estado ocioso ainda né tem que esperar ele romper ainda depois que ele volta só tem uma coisa aqui que tá me incomodando que eu acho que eu errei que foi o fato de ter colocado os canos isolante aqui ó isso aqui não vai dar certo gente isso aqui não vai dar certo tá o cano quando ele é o o cano normal ele é o que eu falei ele mostra ali que ele tem condutividade térmica zero tá mas essa condutividade térmica zero é mentira tá é mentira principalmente no cano isolante é muito mentira mesmo o cano normal aqui isolante é muito mentiroso isso então que que vai acontecer ele vai trocar a temperatura muito rápido aqui o nióbio o ponto dele de difusão é muito difusão não né de como é que é o nome esqueci o nome não é o ponto de fusão que ele retorna lá solidificação né é é muito é muito alto então quando ele encostar nesse cano aqui ele vai trocar a temperatura muito rápido então o que eu vou fazer eu vou inverter isso aqui é eu vou transformar esses canos aqui ó em cano adiabático é de deixa eu ver ver cerâmica só tenho 400 kg aqui vai rocha ígnea em cano adiabático de rocha ígnea até aqui e esse e esses dois aqui eu vou transformar em cano isolante mesmo isolante é adiabático que aí sim aí sim acho que a gente vai estar seguro eu não vou arriscar não fazer isso aqui deixa eu até bom é é que aqui não cabe mais uma ponte mas eu poderia usar aquele esquema da ponte né e sair pulando para ganhar um espaço né de de cano adiabático isolante aí estão trocando já agora eu vou pegar esse cano aqui vou colocar nessa parte superior né se eles tivessem trocado né foram lá levar lá para você só quando eles colocar lá dentro lá que vai ficar disponível como é que tá a situação dentro da cápsula eu vi que o fio tinha quebrado deixa eu ver trocar esses fios aqui apesar que também isso aqui só tá com essa potência toda porque o resfriador aquático tá ligado lá o tempo todo né o resfriador aquático tá ligado o tempo todo acho que já ficou disponível já agora os canos de isolante aí beleza boa então eu vou colocar aqui ó 12 dá para colocar até três dá para colocar até aqui ó três por que que eu tô fazendo isso porque aqui sim aqui vai passar o material muito quente né e e a ideia que realmente a temperatura que troca o mínimo possível né com o cano de isolante isso realmente vai acontecer ela entregou isolante já começou a construção eu não lembro não sei se foi essa era para ter acontecido isso aqui mesmo você trocou desse ponto aqui né tá beleza aqui não tem jeito aqui é só esperar o o vulcão voltar mesmo ainda falta 5.9 se vão ver se nesse nesse episódio provavelmente a gente já consegue ver isso acontecer vamos não é para pôr isolante aqui não é só aqui ó eu troquei três canos de isolante aqui né e na verdade era é tá certo é isso mesmo vamos dar um pulo lá em aquádia que eu quero fazer uma coisa aqui por falar isolante que pode ser que dê errado aqui vamos ver a temperatura que tá isso aqui putz tá em 869 graus isso aqui eu já troquei os canos aqui para isolante deixa eu tirar aqui a fabricação de aço eu tirar zerar porque eu tô reclamando que já tá em 869 graus isso aqui porque o traje só aguenta até 730 e eu precisaria entrar aqui para trocar esses canos esses canos aqui eles são de tungstênio e o tungstênio ele tem ali o ponto de fusão dele de 3421.9 tá o problema é que o nióbio o absalito ele tem a mesma o mesmo ponto de fusão então é muito provável como a massa do cano é menor que esse cano derreta antes do absalito então o que eu vou ter que fazer vou ter que trocar esses canos aqui para um cano de isolante só que o cano normal de isolante aqui ó esse cano aqui é o cano que vai aguentar assim ó o cano normal de isolante por quê porque o cano normal de isolante ele tem a temperatura de e aqui tá obsidiando ainda aqui ó o cano normal de isolante ele tem a temperatura de 3620 ou seja ele tem 200 graus a mais tá do que o absalito suporta então eu teria que apelar para o cano é normal de isolante mas não agora deixa chegar mais perto da condutividade porque eu vou fazendo isso pela diagonal né eu vou desconstruir aqui ó e aí eu consigo construir esse cano aqui na diagonal e aí eu construo um bloco aqui construo cano e aí vou empurrando esse esse vapor né eu não precisa entrar lá mesmo deixa deixa rolar aqui eu faço agora já mano não por enquanto não precisa de chegar mais perto ali da temperatura e eu faço é por enquanto não preciso me preocupar com isso não bom vamos lá vamos mudar continuidade então tanto de dióxido de carbono vai dar uma limpada aqui embaixo aqui nessa água aqui na que tá pingando de água ainda aqui acho que mais nada né dá para secar na mão alguma coisa aqui vai ter umas coisas aqui que tá sendo possível secar na mão assim ó tem uns líquidos aqui que estão realmente atrapalhando aqui o bom andamento da coisa botar esses duplicantes para trabalhar e vamos deixa eu ver eu preciso ir buscar material buscar material não fazer uma análise de de material e buscar sementes né aonde é que a gente tem que aqui agora que é o ponto mais importante aí para a gente para gente dar continuidade eu acredito que seja aqui em cheúsa vamos ver quais são os biomas que tem disponível aqui espaço pantanoso tem uma planta que a gente precisa daqui ó que é o balde tá gente precisa do balde e metálico não é a gente precisa de uma semente daqui a gente precisa de uma semente daqui aqui em nevasso a gente precisa de duas sementes daqui tá que é o que é o bioma de feugem eu preciso daqui da vinha de saleiro e do broto brocoso né então vamos até a quad vamos solicitar aqui a nossa tripulação master ele interior tem comida papapá tem traje ok 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 então aqui é não é tripulação ainda não tem que ajeitar o foguete foguete né o foguete tá faltando o que nele tá faltando eu construí nele isso aqui ó né para trazer o material que tava lá então tem que desconstruir isso aqui essa sala de carga sai fora para eu fazer a parte dos vou ter que tirar essa bateria provavelmente para eu fazer o módulo do do viajante e fora isso consigo fazer dois não né 24 só tem cinco espaço aqui o módulo pioneiro na verdade de aço pode ser é só dá para fazer um vou ter que tirar bateria desmonta bateria esse foguete aqui vamos buscar o que esse foguetola aqui esse foguete consegue ir lá em aquad e e e pegar lá o o artefato que eu deixei lá né ele já tá descoberto já ele consegue ir voltar foi lá chupou aqui aqui tripulação aí boa ela pegar o artefato lá e aqui mais um módulo do pioneiro pronto eita seguro bicho pronto e a gente vai verificando aí aos poucos e aí os caranguetes aqui a gente poderia já começar a fazer as mudanças deles né e talvez tentar focar aqui um pouco no pipe né fechar uma área dessa aqui aqui para escovar um pipi porque aqui dentro aqui eles têm o que comer aqui essa área aqui total e ela tá dando 96 blocos 84 aqui ó eu fecharia essa área aqui transformaria ela numa sala é na verdade não é aqui né eu tô viajando o pipi o pipi novo ele é com caniço ele é com caniço deixa eu ver se eu consigo secar mais um pouco aqui ó esse caranguejo aqui embaixo aqui caiu aqui sem querer ele já deve tá eu tô conseguindo secar tudo aqui na mão beleza perfeito melhor ainda melhor ainda esse caranguejo ele já deve tá aumentando a chance vamos ver aqui ó hum é na verdade não é que tem que ser água né não pode ser água poluída seca aqui mais um pouco perfeito vamos ver se eles já terminaram lá cápsula já terminaram agora vamos fazer as duas entradas que que eu vou levar de material o aço né não é é é preciso levar aço preciso levar algumas coisas aqui plástico acho que já tem né plástico e vidro tem 600 não vidro tem o suficiente de mais plástico vou levar mais 10 toneladas de plástico material aqui ó fabricado plástico e depois a gente coloca o aço acho que eu não tenho muito aço ainda disponível porque eu não sei se eles fabricaram o suficiente eu ver aqui nos meus recursos aço a tem 8 toneladas beleza tá bom deixa eu só descarregar o plástico para lá e voltar a fabricar o aço aqui eu parei né aí boa vou até por subir 10 aqui para ficar fabricando aço aí sem parar esse cara aqui vai acabar quebrando né ele já tá 288 graus já vou até tirar ele perfeito vamos ver lá em tosticho como é que tá a minha situação de retorno de material que acho que eu puxei umas tranqueiras que estavam aqui no chão deve ter parado nos trilhos é tá parado mesmo nos trilhos ó eu não quero enviar para lá esse material que tá aqui dentro acho que eu vou desconstruir esse cara aqui daqui eu já vou perder uns rádio raio né mas eu acho que que eu vou desconstruir esse cara aqui sim e vou tirar esse material que ficou aqui dentro desmonta 4.2 ciclos para o vulcão voltar à atividade e aí aqui eu coloco uma saída saída de transporte aí tira todas essas tranqueiras que tá aqui daí depois eu tiro a saída de transporte mas tem outro detalhe aqui eu acho que eu deveria fazer uma saída de transporte aqui mesmo não colocar direto para dentro uma coisa que me incomoda muito nesse lançador fora as outras coisas né que eu já comentei a respeito aí durante a série é o fato dele não poder ser carregado a não ser pelo trilho né não pode ser carregado manualmente não pode nada né todo torto opa cliquei no lugar errado aqui mas cuidado que esse fio vai quebrar hein esse vai quebrar vou vou meter aqui o fio de alta tensão mesmo não tô nem aí o cabo de alta potência mas já quebrou já quebrou a parte de baixo já tá sem energia e pior que aqui lascou eu vou ter que trocar por um bloco aqui em cima deixa eu fiz cabo de ouro aqui tem que trocar aqui ó desmonta esse cabo e mete aqui o cabo de aqui ó acabou o adaptador de cabo potente de trocar de voo para mim tá aqui ó esse ponto e alguém constrói essas coisas aqui por favor quero ninguém descansando não aí pronto aquele finaliza agora não tem problema não ele suportam aí beleza agora aqui limpar e mudar para cá agora sim perfeito agora quando chegar já vai começar a encaminhar para colocar cá já o nióbio né assim que ele sair aqui eu continuo engarrafando tudo aqui ó vou engarrafar quanto der eu vou engarrafar para não ter que bombear isso aqui vou meter garrafa mesmo deixa eu até tirar esse bloquinho daqui ó e já vou colocar aqui a estação já tubo de tráfego desmontar vamos começar a priorizar essa parte aqui de baixo aqui né temperatura isso aqui tá 214 graus já quanto de líquido tem aqui aqui tem que abrir essa parte aqui ó para poder secar lá enquanto eu for limpando a água dessa forma aqui ó eu vou conseguir engarrafar tudo isso aqui sem precisar bombear meter aqui já o estação de lançamento tô nem aí bimba uma aqui e a outra aqui né olha aí depois de mais de sei lá 1500 ciclos esse esse gerador aqui é hidrogênio voltou a funcionar esse aí sofreu viu esse aí sofreu deixa eu ver onde é que eu consigo puxar aqui uma acho que aqui dá esse aí tá submerso faz tempo aí vou conseguir secar tudo perfeito sem precisar bombear que é um saco ficar bombeando isso aqui tem que mandar para um lugar específico aí beleza tá vamos lá é caranguejos e pips aqui vai ser o meu meu monumento aqui ainda tem um espaço livre aqui mas como eu falei essa área aqui eu não vou mais usar e ela já tá 22 graus né ela já tá numa temperatura ali que que tá ok essa aqui tá 31 essa aqui tá melhor ainda para fazer o pipe novo e ali já tá já tem até ali embaixo ali todo o sistema ali ó para trazer a água poluída para cá me parece interessante eu puxo aqui ó duas saídinhas de cano e água poluída até aqui também posso puxar isso aqui e isso aqui assim esse cano aqui não precisa e eu dou uma mexidinha aqui dentro aqui ó para acomodar os novos pips aqui tirar essa escada aqui como eles vão lá embaixo de qualquer maneira né eu só preciso na verdade eu consigo tirar essa planta sem tirar essa escada acho que não né porque de qualquer maneira eu não vou conseguir mais usar aqui porque o ele tem 3 de altura o o caniço vou ter que botar uma escada aqui não tem jeito para ele poder descer ali e remover aquilo ali ó e aí aqui a temperatura já tá ok 8 kg de hidrogênio eu acho que eu acho que é possível que o caniço vai nascer aqui sim que tem oxigênio aqui ó tem um uma faixa de oxigênio aqui então é possível assim a gente já troca aqui para pip aproveitar a sala que já tem né não tem porque eu pronto alguém vem remover isso aqui e aí a gente ganha acesso a essa área inferior a gente ganha acesso assim ó perfeito aqui eles vão construir as escadas então já posso remover isso aqui e vamos trazer os pips para cá para ver como eles já se comportam estão aqui ó aqui ó não não é k10 marcelo você burro bom toda essa água polida que eu tirei daqui eu vou jogar aqui em cima aqui né acho que já tá até ali ó aqui ó eles já estão até trazendo para cá já né que aqui só entra garrafa de água poluída e conforme eles não tem o que fazer porque esses esses cara tão nervoso aqui tem ovo deles aqui morrendo de fome oxe cadê o ué eu tirei daqui eu tô maluco não é possível negócio desse não alguém traz para cá comida muito rápido eu tirei aqui o gerador de etanol não sei porque eu acho que eu desconstruí sem querer deve ter passado fazendo alguma outra coisa aqui e não vi aí beleza agora eu posso desmontar isso aqui e a gente coloca uma sub 10 aqui colocar a porta aqui de volta para fechar o viveiro dos novos pips caramba é muito caniço né ou a para quem não sabe o caniço é um deletador de água poluída tá já vi gente perder base por causa do caniço em pegar o pipi aqui antes que eu esqueça bimba e agora eu consigo colocar sub 10 aqui na na coleta do pipi tem algum ovo de pipi será já tem mais um aqui ó laçar sub 10 e faltou construir aqui a eletricidade para eles usarem perfeito consegui zerar a parte de baixo aqui agora só preciso limpar né porque isso aqui tá um inferno tirar todo esse dióxido de carbono tirar esse cloro né que eu vou trazer eu tava esperando terminar de construir o foguete né o beleza tá pronto beleza tá pronto preciso levar aço agora quer dizer preciso carregar o foguete com aço tá aqui aço agora agora de levar aço aí não dá muito certo não morrendo de fome tá ele tá indo comer já quantas calorias 800 perfeito temperatura aqui 968 muito bom gente vai a gente vai vai funcionar aí vai dar certo trocar aquilo ali para isolante vai ficar perfeito onde eu tô soltando olha só mantém olha tem uma rocha ígnea que artilheira aqui ó atrapalhando meu reator que a temperatura começou a dar uma baixadinha e aqui eu vou subir 10 para tirar o lixo que eu tô fazendo na tela porque o lixo radioativo depois de um tempo ele volta de novo a ser aí tá vendo ele começa a pingar de novo em tirar o mais rápido possível perfeito beleza vamos ver como é que tá o nosso nosso viveiro já de nossos novos companheiros pode limpar aqui gente eu acho que eu vou eu acho que eu vou colocar só dois caniço por enquanto hein e a gente ver como é que vai se comportar aí esses pips aqui dentro ó dois por cento de chance de colocar o ovo do Cuddle Pipe e 98 por cento da cutia normal estão 100 por cento selvagem tá tá uma beleza né que eu vou meter só dois meu irmão por enquanto o caniço cresce muito rápido elas não vão comer tanto assim provavelmente certo e esse aqui de baixo aqui aí aqui a gente pode dar uma uma trabalhada aqui com os como diz o pedro os caranguejos do satanás só que agora ele tem evoluções né aqui a gente pode trabalhar com o de etanol e aqui do lado o de limpeza né o de água vamos ver vamos começar já fazer a limpeza nos canos aqui ó os canos que tinha para mais aqui um monte de tranqueira esse é o toalete ó as mucura aqui ó tanto de mucura perfeito aí já voltou até a funcionar aqui o a pimenta coquinho aqui tava tava parada certo deu certo aqui ó o caniço pronto já tá nascendo os pips aqui já provavelmente vou começar a comer isso aqui já já né ele cresce muito rápido então acho que dá conta sim e eles já estão sendo escovada chovado beleza então aqui tá tá ok dos pips aqui tá tudo certo só que faltou água aqui que aconteceu não faltou não é fertilização peraí 82 toneladas de terra beleza por que que não tá fertilizando prioridade tá mais alta para lá para fazer essa opa tem uma coisa errado nessas prioridades aqui gente peraí tarefas a essa aqui é nove aí agora sim agora tá entregando essa aqui pode ser oito agora sim vamos ver se chegou lá em aqualhão ah cadê 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 as tranqueira opa peraí deixou entrar aqui eu não lembro se tem traje lá já está de traje né cadê o duplicante cadê tem que trazer esses dois artefatos aqui ó são dois artefatos terrestres que eu deixei para aqui ó achei você é vamos lá dentro do foguete deixa eu colocar aqui dois pedestais móveis dois pedestais um aqui e um aqui constrói aqui mano subida aí rapidão vai embora essa encrenca aí você só veio aqui para pegar isso só mano você tá maluco você vai ficar vacilando aí eu acho que agora já tem aço aqui já tem tudo né o suficiente beleza vamos é tripulação aqui ó foguete já está devidamente abastecido tripulação mudar para vamos em direção a aqui ó nevaço que aqui a gente vai pegar lá o que falta de sementes né que a semente da vinha de saleiro e a semente muito importante aí do broto né uma semente que não pode deixar passar né assim como o trigo das neves não vem na impressora se perder perdeu putz eu precisava colocar aqui sabe o que um removedor de dióxido de carbono dois na verdade um aqui um aqui ó essa limpar aqui de baixo para cima ou até mesmo direcionar esse dióxido de carbono para outro lugar ou removedor mesmo não vou mexer com as criaturas mesmo um removedor aqui e outro aqui parte o foguetão partiu já já tá a caminho já vamos ver se nesse episódio ainda a gente pousa lá provável vamos lá então eu acho que é isso que vocês estão aguardando ansiosamente já está ocioso e rompe em 3.25 vai rolar em vai acontecer a temperatura que tá essa água aqui 22 graus então o que que é que eu tava falando era exatamente disso aqui ó eu acho que vou passar esse trilho direto quando não tiver espaço assim aí vou jogar ele com aqui em cima assim acho que eu não tenho material suficiente para fazer isso aqui né vou para mim 3 de altura 4 colocar a saída aqui e aí eu preciso carregar ele com o carregador de transporte que também tem que estar sendo resfriado e tirar essa área aqui ó se eu tirar essa área aqui eles têm espaço por aqui ainda para chegar lá tirar essas escadas aqui ó desmonta e desmonta e eu vou ter que colocar um pouquinho de nafta ali no chão para ele ser resfriado um carregador de transporte pega ali carregador não o autocoletor o outro não pega não pega vou ter que colocar esses dois transformador um bloco para o lado porque que eu tô porque que eu tô fazendo isso aqui é porque o material material que vai subir provavelmente não vai ter o suficiente para para esse cara que não vai ter rádio raios suficiente tudo bem eu poderia trazer material radioativo de do planeta principal para fazer aqui numa super pressurização só para eu ter o suficiente é uma possibilidade também é que também mano é que eu falei tá ligado é o nióbio tem essa necessidade não tem mano é esse que é o problema eu só tô domando o vulcão de nióbio mesmo só vocês vê como é possível aproveitar 100% do que ele produz claro que esse setup aqui poderia ser muito menor poderia essa bomba que poderia tudo isso aqui poderia estar um bloco para cima essa parte do vapor poderia estar do lado oposto né do lado certo da bomba para que escorresse por aqui o nióbio não passasse por mais nada e aí se o nióbio escorresse pelo outro lado é porque aqui é um pouco mais complicado né fazer retirar o material do lado oposto né da bomba é um pouco mais complicado porque a parte da bomba que funciona essa aqui tá essa cruz aqui ó tá não tem como virar a bomba para funcionar esse lado aqui ela sempre vai puxar por esse lado aqui ó tá então o melhor lado realmente para fazer o setup do vapor seria desse outro lado aqui ó mas não importa gente o que importa é o é o conceito é o conceito para mim para mim para mim sempre o que importa é o conceito tá se funciona o conceito funciona aí meu amigo o resto é só imaginação você faz o que você quiser o importante é o conceito é a mecânica aplicada a Marcelo mas dava para ser menor claro que dava mano dá para ser muito menor isso aqui mas vocês acham que eu vou desconstruir tudo isso aqui para diminuir um negócio que tipo já vai funcionar nem ferrando mano nem ferrando pode esquecer eu vou puxar esses dois transformador um bloco para o lado deixa eu ver como é que vai ficar se eu puxar vai dar certo vai dar bom isso aqui ó vai ficar aqui assim esse fio aqui não vai ter e aqui vai ser players e aí eu tiro esses dois cara aqui desmontar desmontar e aí eu passo eles dois um bloco para o lado um aqui e um aqui pronto aí eu consigo colocar um um coletor aqui já sendo resfriado é o ideal é que eu jogasse tudo para cima ali direto e depois mandasse para dentro né vou colocar aqui o alto coletor de aço de preferência que eu vou fazer assim ó trilho transportador ele vai vai ser plugado aqui aí isso aqui sai morrendo de fome a jana esqueci de vocês hein é vambora tem comida aí jana aí eu tenho comida nada eu estimaria tô maluco solta o povo eu não consigo mudar aqui do lado de fora pera aí pode eu ir lá eu não coloquei comida dentro porque meu Deus do céu volta 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 por isso que eu não tô com isso que eu não fiz comida dentro do foguete mano eu tô maluco 72 segundos ai meu Deus do céu como é que a jana tá de forma bom se apitou agora ela tem um ciclo é pouco menos aí de um ciclo aí mas tá bom ia dar nada viu ia dar nada fica tranquilo que só ia morrer de fome só no meio do caminho putz eu eu olhei para isso aqui eu achei que era geladeira mano essa geladeira tá marcado tudo errado aqui pô é barrotone aqui sub-10 vambora meu povo você deve tá descendo agora nesse momento era para tá pelo menos ah voltou ousa abastece a comida e depois eu vou tosticho como é que tá a situação quanto falta dois ciclos perfeito vamos aguardar aí aqui é o seguinte a jana deve estar indo comer essa hora né gente o foguete pousou viu 700 calorias foguete pousou aí boa foram comer mas é tô se eu terminar ali o que eu tava fazendo que essa questão aqui ó aqui vai entrar metal refinado não né óbvio não é metal refinado metal é raro né ingrediente raro recurso raro e óbvio limba e a gente vai trocar esses três que eu tenho material para fazer esse trio então aqui tá certo vou dar um pires aqui ó limba e aí aqui é eu não vou ter o material claro né mas acho que eu tenho coisas aqui que eu posso desconstruir e tá para mais que que eu tenho para mais aqui que eu posso desconstruir porcaria desses trilhos gabriel escaldando e ele entrou sem sem fez cagada o gabriel tá sem sem traje não foi aqui acho que só foi só alerta errado aí vamos ver se eu consigo colocar aqui as que eu já tinha tentado fazer isso não já tinha na série aqui ó dupla hélice sub 10 e qual que é o outro aqui ó cubo mágico sub 10 vai meu filho bora que a gente precisa embora daqui só resgatar só esses dois que eu deixei para voltar atrás há muitos ciclos atrás eu vim coloquei no chão falei a gente deixa aí depois eu volto para pegar nunca mais voltei então gente acha que isso aqui é o suficiente 275 mil calorias para três duplicantes nem precisa de três duplicantes aqui na verdade mas eu vou mandar três só para agilizar o processo né vou meter aqui tripulação e vambora e tá trazendo ali bom ok vambora vamos voltar né depois 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 de abortar a missão vamos voltar como é que tá lá em aqualhão aí meu filho muito bom tripulação bora douglas bora para casa tem que tomar cuidado que esse foguete aqui nasce então embora tchau vocês estão e tem oxigênio suficiente para fazer o tempo fazer lá então não preciso me preocupar tô levando os materiais tá tudo com fome não vão ficar mais e lá em aqualhão de ver se ele lançou eu tenho que fazer manual acho que é manual aqui é aqui é manual perfeito vambora tchau só vim pegar o que era meu de direito como é que tá o tosticho lá qualquer situação atual aqui do vulcão um ciclo perfeito gran finale do hospital episódio e que mais aqui essa parte aqui mano esse cara que ele só alcança até aqui ó e eu preciso bom nada me impede de eu colocar uma ponte voltando para cá de novo né só que ele teria que entrar por aqui ó para encaixar nesse aqui eu teria que desconectar isso aqui ó teria que dar um piso aqui né para manter desse mesmo jeito que eu tinha feito assim ó e aí aqui nada me impede de puxar por aqui por baixo e aqui já deu aqui já dá 192 213 dá para fazer de nióbio pronto aí assim funciona se eu colocar aqui nesse meio aqui ó ele vai jogar para cá ele vai dividir para cá para cima de volta é isso aí galera ciclo 1920 dois foguetes no espaço já retornando com material ali necessário eu ainda preciso pousar aí mais quatro asteroides né um dois três com e quatro ali com os das das topeiras vai dar bom vai dar bom fica tranquilo morrendo de fome não não é ninguém e rompe em meio ciclo vamos aguardar agora beleza respirabilidade tá é porque eles estão de traje ok não tem problema lá eles vão trabalhar com o atmo traje né inclusive já vamos até ligar aqui ó para eles não saírem vamos lá dar foco em tosticho que lá é a pegada forte 0.4 ciclo agora sim vamos aguardar agora vamos aguardar ansiosamente pronto agora sim ó 30 segundos para ir romper até que enfim né pois sei lá quantos ciclos aí aguardando vamos até diminuir a velocidade aqui para gente ver isso aqui na velocidade normal 10 segundos perfeito diminuir aqui para velocidade normal e vamos ver como é que isso aqui vai se suceder né vai pingar muito nióbio líquido aqui e a ideia aqui é realmente aproveitar 100% do nióbio ok encostou aqui aquele sobe a temperatura rapidamente né quando ele passasse de 10 aqui ele é perfeito tá certinho ele já começa a bombear esse nióbio esse nióbio já tá trocando aqui né já tá passando por aqui indo para lá perfeito vai pingar aqui ó 2.000 temos aqui já 2.000 kg já de nióbio ó líquido já começou o giro lá dentro também tá perfeito vai tudo dentro do esperado ó subindo aqui ó 3.000 kg já lembrando que se passar de 3.870 tá ele faz um bloquinho para cima tá aqui ó aqui já subiu ó 3.900 aqui ó aqui 3.700 3.780 aí começou a baixar já de novo ó e o vulcão já parou perfeito galera perfeito nossa melhor que isso aqui impossível tá e aqui agora ele vai tirar todo esse nióbio daqui aos poucos lá tá vendo já tá pingando lá dentro lá e o nióbio já tá trocando temperatura ó já começou a subir um nióbio ali ó tá esse nióbio aqui ele tá abaixo de 130 graus já olha ele indo embora não peraí não é sente eu não tinha configurado isso aqui acho que eu tinha desconstruído esse negócio e construído de novo é abaixo tá abaixo de 130 vai embora poderia até colocar 150 para gente não deixar acumular muito aqui caramba vai chegar um nióbio quente lá em nada tudo bem ele vai ficar aqui dentro não tem problema não aí tá vendo já começa a vir para e dois fizeram bagunça vocês não fazendo aí dentro mano o que que vocês estão fazendo dentro desse foguete gente é isso aqui hãn um derreteu nossa olha isso que isso rapaziada não faz isso comigo não pô mas não tinha derretido aqui nenhuma vez eu fiz vários lançamento é só colocar aqui de volta aqui o adaptador ea tubulação aqui de volta aqui ó eu só vou tirar para que eles consigam sair lá de dentro que estão preso lá olha que perigo colocar aqui um uma segurança aqui ó deixa eu tirar esses blocos aqui de de pai esse fundo de parede aqui e aqui que aí vai ficar mais segura aqui dentro aqui e aí beleza conseguiram sair esse aqui de baixo nem precisa na verdade é só aqui mesmo e aqui ó né para esse vapor não conseguir passar que o vapor tá conseguindo passar aqui ó tá vendo aqui ele chega aqui ele já não chega aqui é vácuo aí pronto agora sim só fechar aqui de volta para não ficar perdendo aí o material aí você até fez um monte de nafta aqui faz um bloquinho aqui e aí tá seguro de novo perfeito foguetinho indo embora estão chegando lá a gente vai chegar lá no próximo episódio né já tá retornando aqui com as relíquias já o cidadão muito bom entosticho ó já tá enchendo aqui ó de nióbio olha lá 400 kg 500 kg tá vai até já soltar já o primeiro não ainda falta um pouquinho ainda de rádio raio falta ponto 6 rádio raio para lançar 200 kg de nióbio já para o planeta principal e aí com esse nióbio que a gente vai lançar já começa a produção de termita lá e perfeito aí ó finalizamos esse episódio em grande estilo deixa eu até acelerar aqui de novo muito bom tirando lá a parte de ter derretido lá o tubo que não tinha derretido até agora né a gente se vê no próximo episódio valeu falou o que é 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 Tchau.